semana passada eu não achei sabatina não, não sei é isso que eu tô perguntando o Eduardo falou que tinha, mas eu não achei lá no que a cadeia não, não, semana passada eu deixei vocês com prêmio sem sabatina, pra ficar tranquilo tô até com ela aqui aberta semana passada eu deixei, tá bom? tá bom, obrigada de nada, vamos lá então pessoal, bom, então na semana passada nós terminamos a parte de gado de leite, né na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gado de corte, certo? então nós vamos ver um pouco sobre as raças de gado de corte, que eu esqueci de falar aqui, né, esqueci de escrever aqui no título escrevi raças de gado de corte e esqueci de escrever também, né nós vamos falar em cruzamentos né, em cruzamentos nós vamos falar um pouquinho de cruzamentos também hoje tá bom? se Deus quiser vai dar tempo de falar tudo então vamos lá se não der a gente toca um pouquinho pra aula passada aula que vem bom, só dar uma caracterização rápida pra vocês, pra vocês entenderem né, da pecuária de corte brasileira por região, né no caso da região sudeste né, nós temos o segundo maior rebanho de bovinos de corte do país, né a predominância é de raças eboínas né, as principais áreas de gado de corte são principalmente Sorocaba né, é em Presidente Prudente também, né no nordeste de São Paulo ali, Aracatuba em Minas o Triângulo Mineiro, né e o centro aí em Minas Gerais como Minas Gerais é um estado muito grande então o que você vai ter? bom, principalmente aqui no Triângulo Mineiro né, perto do nariz aqui de Minas Gerais você vai ter um favorecimento um grande número de animais zebuínos, né então vai aparecer muitos animais zebuínos nessa região centro de Minas já tem muitos animais zebuínos e também aparece alguns taurinos norte de Minas é praticamente zebuínos né, principalmente sul de Minas começa a aparecer alguns taurinos também devido à região aqui mas o sul de Minas é muito acidentado cheio de montanhas então isso às vezes desfavorece um pouco os indivíduos, né taurinos nesse caso certo? Espírito Santo né norte do estado principalmente ali na bacia do Rio São Mateus nós temos aqui também uma área importante de gado de corte né Rio de Janeiro muito pouco muito pouco mesmo é mas tem alguma coisa ou outra mas muito pouco certo? então a segunda região maior, mais produtora de gado de corte no país né muito alavancada mesmo principalmente pelo estado de Minas Gerais nessa região embora São Paulo tenha uma contribuição extremamente né importante aí né mas é Minas ainda é muito maior bom região sul aí região sul é muito característica né porque você vai ver o predomínio de raças europeias certo? então a gente vai ver mais taurinos na região sul tem zebuína tem mas como o clima favorece muito mais taurinos né então a gente vai perecer muito principalmente na região da campanha gaúcha né onde a gente vai ter aqueles pastos né bem bem característico né aqueles campos lá do sul do país no Rio Grande do Sul que é muito utilizado né então muito muito parecido né a criação de gado de corte no sul do país muito parecido com a criação de gado de corte na Europa com animais né daqui a pouquinho a gente vai falar cada um desses desses grupamentos raciais mas animais que tem uma qualidade de carne muito superior nesse caso certinho região centro-oeste aí a nossa reunião a nossa região aqui né o maior rebanho bovino do país certo a gente tem que lembrar levar em consideração que a região centro-oeste também é composta pelo distrito federal né nós vamos ter no centro-oeste então predominantemente a região a criação de gado extensivo né está disseminado por toda a região né principalmente Cerrado Pantanal se a gente pensar né para quem não sabe onde está o Pantanal Pantanal está aqui ó onde está a setinha aqui minha aqui ó o apontador aqui ó né então o Pantanal ele está bem ao norte né do do Mato Grosso do Sul e pega um pouco do Sul do Mato Grosso né então essa região aqui é uma região onde você vai ver alto predomínio de raças zebuínas né em todas as regiões os três estados possuem ampla né vamos falar assim amplas criações de gado de corte né principalmente ao norte do Goiás do nosso estado onde o gado de corte é muito forte aqui ao Sul a gente tem ainda a predominância do gado leiteiro né o gado de leite está aqui muito ligado principalmente porque nós estamos ao Sul próximo de São Paulo né próximo de Minas Gerais aqui do Triângulo Mineiro então por isso que nós temos essa predominância nessas principalmente a cidade onde nós estamos né se você pensar Morrinhos Piracanjuba Caldas Novas né Goiatuba né que mais Pontalina essa região aqui muito do gado de leite o gado de leite aqui é predominante nessa nossa região né a gente vê isso até chegando lá em Tubiara também certo mas o estado por inteiro depois né tirou essa região Sul aqui do estado a região né do estado por inteiro um alto predomínio do bovino de corte e no caso do bovino de corte raças ebuínas né é a região que também tem maior expansão pecuária né e maior possibilidade de também ter maior expansão entende é a que teve maior expansão e ainda possui capacidade de mais expansão ainda tá então é uma região crescente é a que carrega nas costas toda a produção bovina de corte no país né é a nossa região aqui do centro-oeste certinho região nordeste no caso da região nordeste aí é a quarta maior rebanho do país é lógico que nesse caso nós temos uma dificuldade em relação ao clima né a pecuária principalmente extensiva nessa região né a principal área então pecuarista é o sertão né você não vai ver o gado de corte aqui né no litoral mais no sertão mesmo no sertãozão né e chama atenção principalmente a Bahia né a Bahia alta produtora aqui dentre esses estados um dos maiores né entre todos os estados da região nordeste a Bahia é a que possui maior produção de gado de corte principalmente nessa região que eu estou circulando aqui né que são regiões que fazem divisas com o estado de Goiás o norte de Minas e o estado do Tocantins né então são regiões altíssimas na produção de gado de corte né especialíssimas mesmo tá certo e a produtividade é a mais baixa do país não devido a essa região que nessa região aqui a gente vai ter né bem especializado mas porque quando você entra cá para o sertãozão né quando você entra lá nos estados do Maranhão do Pernambuco por exemplo né do Piauí ali do Ceará mesmo aí a produtividade é muito baixa muito limitada pelo clima também né a disponibilidade de forragem também é bem crítica aqui e por fim a região norte a região norte é a menor região que nós temos mas existe uma fotografia que eu queria mostrar para vocês nem está aqui nessa apresentação deixa eu só parar a apresentação aqui que seria interessante mostrar para vocês mas o que acontece é o seguinte se a gente perceber bem o que tem acontecido com o gado de corte é que ele tem encaminhado muito para a região norte né então é bem característico perceber isso é esse avanço do gado de corte para a região norte do país né e para ter esse avanço da região norte do país o que a gente sabe que está acontecendo então está acontecendo a derrubada da mata né infelizmente é isso que tem acontecido né isso tem gerado muita crítica para nós isso não é bom né porque nós não precisamos da região norte para nos tornarmos os maiores produtores tá certo a gente a gente não precisa dessa região nós temos tranquilamente as regiões que nós temos hoje de pastagens no Brasil ela a gente não ocupa ela toda né acho que uma vez eu vi um estudo aí que era acho que 43 ou 47% só das regiões de pastagem que nós ocupávamos e que a gente teria condição de ocupar muito mais regiões dessa tá tranquilamente aqui só para vocês vocês verem todo mundo está vendo o gráfico aí não está desculpa o mapa aí do Brasil todo mundo consegue ver alguém só me dá um feedback aí você está vendo ou não eu estou ótimo beleza valeu então olha aqui esse aqui é de 1970 nem eu tinha nascido ainda né nós estamos falando há 50 anos atrás isso aqui é densidade de bovinos esse mapa ele é fantástico eu queria que vocês prestassem bastante atenção no seguinte quanto mais escuro for a cor marrom aqui maior é a densidade de bovinos né então você note o seguinte que aqui nesse mapa já em 1970 Minas Gerais já estava né perdendo essa Minas Gerais já foi o maior plantão de bovinos de quarto do país tá então Minas Gerais perdendo isso aí ficando muito só aqui na pontinha do nariz de Minas né aí você observa São Paulo aqui ó bem alto aqui né ou seja isso aconteceu em 1970 quando o gado de corte começou a caminhar aqui pro centro-oeste isso é a caminhada do gado de corte pro centro-oeste por que que o gado de corte vai pro centro-oeste pessoal porque é o seguinte antes o gado de corte era produzido aqui mas o alimento muitas vezes era produzido aí no centro-oeste né centro-oeste começa então a produção de soja né produção de milho principalmente na região centro-oeste e vamos lá o que é mais caro transportar grãos ou né vamos falar assim os produtos embalados da carne né então fica muito mais barato transportar os produtos embalados da carne por exemplo porque transportar grãos grãos é caro para transportar tem muita perda né você depende de caminhões muito grandes né e aqui não você pode eu posso abater os animais aqui né e transportar já a carne embalada por exemplo para outras regiões do país e é o que acontece hoje hoje a gente vive isso aqui né então os maiores frigoríficos começam a ocorrer então aqui para Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul principalmente né eles começam a gente para o centro-oeste o bovino então ele começa a caminhada dele então para o centro-oeste também né então se você pegar um mapa anterior a 1970 você vai ver essa densidade muito grande aqui no sudeste e depois de 1970 você vê essa densidade gigantesca aqui no centro-oeste indicando que o gado de corte veio para essa região daqui né algumas áreas muito endêmicas ainda né mas aqui a gente o vermelho pessoal não confunda é área urbana tá área de centros urbanos grandes aqui tá certo então você vê a região muito endêmica aí eu mostro para vocês o mapa de aproximadamente 40 anos depois vou até fazer isso aqui ó ó conseguem perceber 1970 2000 vamos botar aí 2009 né 39 anos depois olha percebe olha Rondônia quem não lembra onde Rondônia tá tá aqui ó certo olha Rondônia olha olha o estado do Pará né então pessoal é isso que tem acontecido né é o outra coisa que eu quero vocês verem também região importante região do Mato Piba todo mundo sabe o que é região do Mato Piba né alguém não sabe o que é Mato Piba todo mundo sabe o que é Mato Piba Maranhão Piauí Tocantins e Bahia isso Maranhão Tocantins Piauí e Bahia Mato Piba né olha a região do Mato Piba o que que aconteceu então pessoal o que que acontece o gado e o corte começam a caminhar para as regiões aqui para cima né então é possivelmente quando a gente quando vocês estiverem dando aula e esse professor já estiver mais velhinho a gente vai ver que essa região aqui vai estar muito ocupada com o gato de corte tá certo e é possível também que os frigoríficos começam também a migrar para essas regiões né então a região do Mato Piba já é uma região muito importante na produção de grãos né hoje a gente fala não é a maior região nossa produção de grãos mas já virou uma região importante tá certo o estado de Rondônia cresceu demais a produção de gado de corte dele a produção de grãos também Pará também então o gado de corte começa a avançar para dentro da floresta e aí aí a gente tem que dar um pouquinho de meia culpa embora não seja como vem falando aí né nas 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 mídias né internacionais que o Brasil aos poucos vem derrubando a mata né a floresta amazônica para a criação de gado de corte mas o mapa mostra que também não é tanta mentira isso tá certo então é importante a gente dar um freio nisso aí porque a gente não precisa dessa região galera acredite nós não precisamos o nosso cerrado brasileiro tranquilamente daria conta da da produção o que a gente precisa de eficiência maior precisão precisão zootécnica para a produção de animais tá certo a gente não precisa abrir mais área de fronteira vamos falar assim para a produção de gado de corte por isso que a gente tem que fazer um pouquinho da minha culpa tá bom falado nisso deixar de ser um pouquinho assustado aí em relação a essas regiões aí né que vem crescendo né na pecuária de corte eu gostaria muito de falar para vocês então sobre as raças porque essa é o que motiva a nossa aula de hoje né as raças né e a gente vai dividir as raças aqui basicamente em três grandes grupos tá certo quem já viu as minhas aulas lá de julgamento é um pouco parecido com aquelas aulas lá né aqui a gente tem lógico que eu não fiquei falando muito sobre cada raça aqui não tá certo mas a gente divide principalmente raças europeias e a gente vai ver algumas dessas raças europeias aí raças indianas ou zebuínas e raças compostas ou sintéticas né raças formadas pelos cruzamentos tá certo bom quando são as raças europeias o que que vocês podem identificar que um animal é europeu e aí para as raças europeias a gente vai dividir elas em britânicas em continentais tá certo e outras raças que são mais adaptadas com relação às raças europeias britânicas o que que vocês podem sacar assim de cara e observar e falar assim olha esse animal eu acho que ele é um europeu britânico tá certo primeiro são animais de corte pequeno tá certo normalmente possuem cor avermelhada né normalmente é uma exceção aí o aberdinho angus né o black angus né mas normalmente eles possuem cores avermelhadas são animais de sernelha baixa animal aí de 1,40m de sernelha 1,50m no máximo mais baixos né possuem um comprimento de carcaça muito interessante né você observa aí um um touro por exemplo angus ou um touro ré e forte por exemplo vocês vão ver que é o mesmo devil vão ver que eles tem um comprimento de carcaça bem característico né animais que dão doço principalmente a região do doço longo comprido isso é interessante porque quando esse animal é muito comprido principalmente carnes de alta qualidade como contra filé sai muito mais comprido também né que é interessante nesse caso certo bom então animais de pote médio ou pequeno peso em torno de 450kg até que são bastante pesados se você observar bem né são bastante pesados 450kg aí né são altamente precoces tem fêmeas sendo inseminadas tranquilamente aí aos 12 meses tá certo então fêmeas sendo inseminadas a um ano de idade muito precoce mesmo né possui precocidade de acabamento os abates são feitos normalmente aos 18 meses né alta prolificidade quem não sabe que é prolificidade significa que são animais que deixam filhos facilmente tá são excelentemente férteis certo então fertilidade muito não é problema nesse caso taurino já não tem tanto problema com fertilidade ainda mais taurino europeu britânico que é muito mais né fértil ainda possui uma qualidade de carne excepcional aqui você vai encontrar as melhores carnes né com exceção da carne do vaguio as melhores qualidades de carne em relação a marmoreio a gordura entremeada a sabor a suculência a permanência de água na carne né a menor força de cisalhamento você vai encontrar aqui em raças europeias britânicas tá certo os machos lógico se deixar um pouquinho mais tempo pra macho tem em torno pesos em torno de 800 a 900 quilos fêmeas em torno de 500 a 600 quilos mas a gente tem que abater esse animal um pouquinho antes por quê porque senão dá muita gordura na carcaça tá certo porque o acabamento desses animais é muito precoce e aí se esse acabamento fica com uma gordura muito grande na carcaça a carcaça acaba sendo penalizada tá certo infelizmente por esses animais terem os pesos grandes de bezerros porque os bezerros gastam com um tamanho muito grande o animal é pequeno nós temos alguns partos distóxicos aí né então é uma raça muito comum são raças muito comuns de ter partos distóxicos e ter que ter intervenção humana no parto já falei do excesso de gordura na carcaça carcaças com alto rendimento de carcaça então de 52% só pra você ter ideia é o zebuíno em torno de 48 49% e ele dando em torno de 52% já é muito bom né e o pelame vermelho e de alto volume aquele pelo grande lanoso né de alto volume então que raças se sintam nisso aí a gente vai ver então o shot devil né é uma raça o red pollard também é uma outra raça britânica o shorton né o shorton tanto que a gente tanto deu aula né pra gente saber lá na genética com o shorton pode ser vermelho pode ser branco ou pode ser o vermelho e branco ou rosil esse é o shorton então tá certo o angus né então animais bem baixinhos vocês percebem aí o heriforte que é bem característico com essa com essa parte branca né normalmente no na face aqui e puxando também pra todo o abdômen do animal né barbela tá certo o abdianco eu quero que vocês observem muito bem uma característica de taurino olha aqui né a bainha as bainhas aqui do prepúrcio do animal por exemplo bem curtinha né a bainha do prepúrcio bem curtinha isso é característica de taurino né outra coisa olha aqui a barbela quase não tem praticamente né o espessamento do músculo rombóide é muito comum isso aqui não é cupim né isso é um músculo rombóide por que que eles não tem cupim professor ui vamos lembrar onde é que você tem carne marmorizada desse animal aqui no todo animal não é no músculo inteiro você tem presença de gordura entremeada a gordura nesse caso ela tem função principalmente de armazenamento de energia aí né o sebuí não armazena energia na durante todo o músculo do animal ele vai armazenar lá no cupim por isso que o cupim é tão marmorizado tá certo então por isso tá bem característico é o angus é uma marca hoje né muito famosa tá certo eu acredito que em termos de marca muito maior que a do vagu muito maior tá certo é o vagu ainda é considera é o melhor né vamos falar assim melhor qualidade de carne que a gente tem que a gente vai ter aí né mas o angus é inegável a a distribuição dele a vamos falar assim a endemia dele ao longo do planeta né é uma raça que praticamente existe em todos os continentes né como a melhor raça de gado de corte por isso que tem a gente vai ver sempre eu brinco que é uma marca porque você vai ver lá você vai comprar um contra filé angus né eu ainda não tive oportunidade de comprar um contra filé e comer mas já comprei por exemplo coxão mole tá certo de angus já comi já comi assado tá no churrasco comprei aqui umas duas vezes aqui em casa muito bom tá certo realmente extremamente memorizado é você ter oportunidade hoje também antigamente era mais difícil né eu fui comer a primeira vez o animal da raça angus aí uma carne da raça angus uns sei lá uns 10, 15 anos atrás né não um pouco menos uns 12 anos atrás 13, 12 anos atrás por aí foi inclusive foi no mcdonald's que eu comi a primeira vez né um hambúrguer de angus aí depois muito tempo depois que eu fui comer a carne mesmo mas hoje se você chegar em qualquer supermercado você vai ver isso aqui ó né uma você consegue comprar aí ó esse aqui até não é propaganda mas lá na Complem eu compro esse negocinho aqui ó vem dois dois bifes né de 200 gramas ou seja 400 gramas por 20 reais né e é uma delícia tá ele vem sem salgar você mesmo põe sal faz um hamburgão aí eu faço aqui em casa fica muito bom tá certo e e é curioso porque é o seguinte quando você compra esse seara aqui de picanha né ele dá uma gordura muito feia assim em cima não gostei muito da gordura não quando você vai comer você sente muito gorduroso né e o angus você faz não tem não solta tanta gordura assim quanto o outro e é uma delícia galera realmente muito gostoso tá certo então provem tá muito bom quem ainda não tem oportunidade de comer uma carne em angus essa é uma oportunidade tá bom e aqui a carne em angus pura tá então é muito bom aí a gente passa para as raças europeias continentais então vamos mudar toda a cabeça aqui se nas raças europeias britânicas a gente tinha um animal né de cor vermelha né baixinho aqui a gente vai ter cores variáveis né muito predominância por branco por creme mas a gente pode ter outras cores né só que já são animais de porte alto tá certo então aqueles lá ficavam muito mais na região além das raças né das raças das ilhas britânicas ali né da Irlanda da Escócia por exemplo o próprio o próprio angus é escocês né da Inglaterra como o Herifot o Herifot é lá da Inglaterra mesmo né então você fica ali nas ilhas britânicas e aqui a gente passa para o continente então quando passa para o continente tem que começar a pensar o que bom então eu estou vendo aqui raças portuguesas espanhóis francesas raças italianas raças alemãs né então são raças suíças né então são raças do continente as raças do continente elas são de porte muito grande de novo predominância da cor branca ou creme né muito lanoso mas não quer dizer que é todas as essas não tá muito lanoso lãs bem cumpridas né é nesses animais e o porte alto que é muito interessante e como eles são animais que tem porte alto é lógico que eles vão atingir alto peso de abate eles tem excelente conformação frigorífica só que eles tem um probleminha eles são meio tardios tá certo demora mais tempo para crescer possui alto rendimento de abate passa nos 50% aí existem raças com 60 70% de rendimento de carne na carcaça a gente vai ver porque esse problema né porque essa vantagem né peso dos machos aí 1.000 1.200 quilos peso das fêmeas 700 800 quilos né são tardios com a maturidade sexual machos e fêmeas aí né machos facas parindo aos 36 meses é muito demorado tá certo é maior custo de mantência também porque esse é muito mais alto leva mais tempo para crescer e sensíveis ao clima tropical então por isso muitas vezes já tem dificuldade aqui no nosso país dá certo aqui no nosso país através de cruzamento com raças ebuínas né então o que a gente vai ver charoles por exemplo né um animal bem grande o charoles não vai muito bem aqui no Brasil porque é bastante landoso mas ele tem um cruzamento dele com o Brahma ou com o Nelore e aí a gente pode fazer por exemplo o Kanchin que é um cruzamento né Limousin que é uma raça francesa né charoles também é cimental par do suíço não pense que o par do suíço é só leite ele tem a versão carne dele também né o Belgian Blue e aí o Belgian Blue é uma daquelas raças que atinge acima de 70% de rendimento de carcaça porque eles possuem o gênero da miostatina dupla né então por isso que eles têm essa maior rendimento de carcaça porque eles em algumas partes do corpo do animal ele consegue ter não só uma deposição de gordura mas duas desculpa de músculo mas duas deposições de músculo na mesma região por isso que aumenta o rendimento de carne na carcaça marxigiana ou marquigiana né tanto faz a raça italiana e a piamontese também são raças que possuem também o gênero da miostatina o gênero da musculatura dupla né quianina é a raça de galho de corte mais alta que existe tá certo quianina eu vi um videozinho de alguém falando aí um dia fazendo as raças falando chianina não é chianina é quianina é uma raça italiana depois vocês digitam no google aí raça quianina é legal digitar no youtube raça quianina você vai ver esses animais gigantescos tá certo muito grande até pouco de tempo atrás teve uma polêmica no fantástico de um touro muito alto que eles faziam de longe eles conseguiam do drone ver esse touro era um touro da raça quianina tá certo é normal para as pessoas eram assustadas mas é uma raça normal tá bonda quitane bonda quitane é outra raça que tem o gene também né da da musculatura dupla né o gelber o que mais o vaguio o próprio vaguio é considerado o vaguio ele é ele é japonês embora ele seja japonês não é europeu mas ele é descendente de cada europeu continental tá certo então o próprio vaguio aí vocês sabem que tem o vaguio vermelho o vaguio preto o vaguio preto é o mais famoso mas nós temos a versão dele vermelha também aqui uma carne vaguio né vocês verem a marmoreia como que é eu nunca comi dessa carne tá pessoal parte estava vendo uma a presidente da associação brasileira de criadores de vaguio no Brasil é parte do que vem falando hoje da fama é um pouco de marca de mercado tá certo não precisa ser tão caro como o que o presidente outro dia estava comendo lá uma picanha que custa quase dois mil reais tá certo aquilo é um pouco de marca de mercado ela disse que você consegue comprar essa carne por exemplo por menos de cem reais o quilo tá e se aquilo lá é algo né inerente é um cara tentando se promover ganhar muita grana mas ela falou que conseguem alguns frigoríficos de São Paulo comprar aí um quilo de carne de vaguio para você comer menos de cem reais tá certo é lógico você não vai comprar uma picanha mas nem precisa comer uma picanha também né porque um animal com tanta marmoridade desse aí você pode pegar sei lá um a cem e a saque é muito macio tá certo nem todo animal tem essa característica de ficar desse jeito assim tá mas depende também um pouco de seleção tá certo não quer dizer que a evadiu vai ser desse jeito que não é tá outra coisa hoje no Japão é protegido esse gado então não sai mais eles não aceitam mais nem a venda parece que nem a venda de embriões e nem de cem mas pode ser mais exportado certo a proteção do Japão na verdade de uma proteção comercial para que eles detenham toda a produção mas o Brasil curiosamente principalmente estimulado pelos donos da Yakuti né que no Brasil eles importaram isso lá na década acho que de 60 50 alguns animais né lá do Japão para cá então o Brasil parece que é um dos países que tem um dos maiores rebanhos de vagu fora do fora de Japão não é certo fora do Japão então nós temos aqui rebanhos bons de vagu aqui tá e a raça vem desenvolvendo aqui também tá certo bom aí nós temos raças europeias adaptadas essas raças europeias adaptadas aí são raças de origem né de animais de origem europeia que vieram durante a colonização não só para o Brasil mas para outras regiões aqui também como por exemplo a Colômbia para a Argentina tá aí lógico na Colômbia na Argentina por exemplo no Uruguai vieram animais lógico né de raças espanholas aqui no nosso caso raças a maioria delas portuguesas né esses animais vieram para cá sofreram seleção natural né no Brasil ou mesmo artificial apresenta uma excelente adaptação ao clima né baixo peso são animais pequenos de baixo peso 350 a 450 quilos mas são taurinos então se são taurinos possuem boa fertilidade e também possuem muita boa maciez de carne né então o que a gente vai ver aqui o caracu mesmo é um exemplo o copo corraleiro pé duro esse gado corraleiro que a gente tem aqui né o franqueiro né é um desses animais também lá né o remusinoana na colom o romusinoana na colom o junqueiro pantaneiro ou tucura né são raças que estão que são adaptadas aqui no Brasil de zebuínos certo bom além disso nós temos algumas raças taurinas africanas né pra gente fechar essa parte de taurinos o que você percebe nas raças taurinas africanas são animais de alta adaptação normalmente possuem uma cor vermelhada ou vermelha né alta produção de carne bom marmoreio e bom rendimento de carcaça e aí a gente vai ver principalmente a bonsmara é um a bonsmara é uma raça muito importante de gaticote nós temos criação de gaticote aqui de raça bonsmara um yama o yama também é uma raça muito importante na criação de gaticote e é galho de origem é um galho taurino de origem africana e o senepol né o senepol que é talvez hoje no brasil né o maior cruzamento industrial que nós temos feito né com o nelore é cruzando o nelore ou com o angus ou com o senepol então é inegável o senepol vem crescendo demais da conta vem abocanhando uma fatia bem forte do angus com a grande vantagem seguinte o senepol ele é adaptado a clima quente né o angus você tem dificuldade às vezes de usar o angus aqui conforme for por exemplo o grau de sangue de angus nos animais porque os animais começam a sentir a relação do clima e o senepol não tá certo porque é um gado senegalês né é um ele é ele tem principalmente a origem do redpollet por exemplo que é um gado taurino lembra redpollet taurino britânico né e que foi selecionado lá no senegal então muito adaptado ao senegal principalmente né durante a colonização lá então e é um animal extremamente adaptado ao clima quente tá certo e esse animal então é muito interessante e vem ficando se tornando né muito interessante aqui no país aí a gente entra nas raças indianas ou zebuínas por que indianas ou zebuínas a gente vai ver que a maioria dessas raças importantes aqui pagado de corte são de origem indianas mas não são unicamente indianas nós temos por exemplo duas ali uma de origem africana e uma de origem paquistanesa que são muito importantes tá certo possuem dispositivos mais baixos o porte pequeno aí de 700 600 a 700 nos machos fêmeas mais leves ainda 350 450 aqui desculpa pessoal mais tardio sexualmente né menos massa muscular carne um pouco mais firme mas tem a vantagem de tolerar calor tolerar umidade tolerar endo e ectoparasitas tolera relevos acidentados tolera forragem de baixo de ouro nutricional ou seja são animais extremamente adaptados ao nosso clima né e aí é inegável a importância do Nelore né o Brasil só conseguiu ser o maior produtor nós vamos falar assim o maior exportador de gado de corte do mundo né não é o maior produtor o segundo maior produtor mas o maior exportador de gado de corte do mundo graças a três coisas ao Nelore a Braquiara de Cumbis e ao Centro-Oeste que é onde a gente está aqui tá certo essas três coisas foram importantes né para que nós tornássemos o maior exportador de carne de corte né de cortes de carnes aí do mundo tá certo bom então o Nelore é uma delas né existe uma variação grande de cor aqui sim o que vocês observam olha aí que interessante ó zebuíno aí você começa a ver ó a bainha grande né olha aí olha aí as barbelas grandes e a presença do cupim né a presença do cupim é característica então tá certo é o gir o próprio gir né o gir é um animal que já tem um porte um pouquinho mais alto talvez que o Nelore mas é uma carcaça mais curta né você percebe que isso é uma característica muito interessante dos taurinos carcaças mais curtas tá certo o guzerá né também porte alto esse aqui sim um porte extremamente alto guzerá animais extremamente alto bravos né muito defensivos o indo-brasil o indo-brasil é um animal selecionado aqui no Brasil um taurino desculpa um zebuíno selecionado aqui no taurino no Brasil com o objetivo de maior áreas para poder você ter uma maior troca gasosa então só vai ver animais de orelhas muito grandes de pele muito comprida note essa cabeça bem semelhante aqui ao gir porque o gir entrou na formação dele né então entra o gir por exemplo o Bram o Nelore o Tabapuã né também entra né então o próprio do Brasil já é um animal que vem de uma de um cruzamento o Tabapuã né também característico o Tabapuã aí o Brahma que aí já é um animal desenvolvido lá nos Estados Unidos né um zebuíno desenvolvido lá o Kangaiã que vem crescendo aqui no Brasil tá certo o Kangaiã é um animal muito rústico mais rústico do que o Nelore ainda então regiões de clima muito muito quente mesmo por exemplo o Nordeste o Kangaiã consegue bem tá certo é um animal que vai bem lá o Bora lembra que eu disse que tem aqui um animal nós íamos aparecer aqui um animal que não era de origem indiana então o Bora por exemplo é de origem africana né é um é um zebuíno de origem africana na África vocês vão ver que tem existem duas as duas subraças né tanto as duas subraças não subespécies tanto a Bora representante dos zebuínos e aqueles outros dois que eu disse né o Bonsmara e o Nidama por exemplo que são representantes dos taurinos lá né e a raça síndia a raça síndia é um gado paquistanês né é um gado nacional paquistanês também zebuíno certinho muito importante na produção de leite mas os machos são usados para corte aí e raças cruzadas né então normalmente esse cruzamento é com taurinos né zebuínos certo por esse por a finalidade de ter esse cruzamento é tentar trazer animais de climas temperados mais adaptáveis ao nosso país os animais busca-se também uma maior rusticidade principalmente né principalmente porque taurinos eles não conseguem ser tão rústicos aqui no nosso país então principalmente porque nosso clima influencia muito nosso relevo então esse é o objetivo né muitas dessas raças foram formadas lá nos Estados Unidos algumas foram formadas aqui e a maioria dessas raças vão ver que é cinco oitavos alguma coisa sempre cinco oitavos taurinos três oitavos um cebuínos tá então começando aí o canchinho o próprio canchinho cinco oitavos cinco oitavos charolês três oitavos neloro certo ou três oitavos brama certo então nós vamos ter pintangueira sim brasil são tudo animais cinco oitavos aí né santas virtudes o bravo o brangos né são tudo bravo de cinco oitavos é herifo de três oitavos brama aqui no brasil o entra o neloro no lugar do brama o brangos a mesma coisa tá certo o brangos é o cinco oitavo ambos três oitavos no caso aqui do brasil neloro mas pode ser o brama também né o o próprio bom mara né se a gente for considerar ele é um indivíduo de cruzamento ele é o cinco oitavo africano e o três oitavo uma raça britânica né o belman hedge né também é e o composto montana que em vez de ser um cinco oitavos ele é um um duplo né um cruzamento duplo aí né ou seja ele vem de quatro raças então eles escolhem normalmente uma raça zebuína né aí pode ser todas as raças já tá no Brasil como o gigos heraia do Brasil neloro tabacuã por exemplo né entra aí o objetivo entrar com rusticidade resistência parasita rendimento de carcaça um taurino adaptado aí normalmente aqui no Brasil a gente entra com caracu mas poderia ser por exemplo o africander lá na África o Belmorede o Gosmara o Romus Nuano ou mesmo o Senepol né aqui no Brasil nós temos usado muito o caracu mas a pessoa tem talvez agora transferido mais para o Senepol né aí nesse caso aí o objetivo é uma adaptabilidade ao clima tropical e a fertilidade de qualidade de carne aí entra o taurino britânico também tá certo então o taurino britânico aí nesse taurino britânico o objetivo é o emprego para o cidade sexual e acabamento com a formação de frigorífico qualidade de carcaça de carne por exemplo né aqui no Brasil normalmente nós temos usado o Red Angus mas poderia ser o Arpidin Angus né o Devon o Redford o Red Bull tá e por fim o taurino da Europa continental taurino grande né a gente lá principalmente nos Estados Unidos aqui no Brasil também nós temos usado o Guelph mas poderia ser o Charolês o Limousão o Par Suíso o Cimental né aliás o Guelph acho que é usado nos Estados Unidos aqui no Brasil é usado o Cimental não é isso crescimento rendimento qualidade de carne então o que você faz é por exemplo você cruza aí um exemplo né um taurino adaptado com um taurino britânico né e pega um indivíduo meio sangue e vai cruzar ele com outro meio sangue oriundo de um cruzamento de zebuíno com um taurino da Europa continental né então você faz isso aí você cruza então os dois indivíduos que são meio sangue até um indivíduo duplo desculpa quatro raças que é o duplo cruzamento duplo não é isso? ou duplo híbrido com relação ao sistema de cruzamento mais empregado na bovina ou cultura de corte né alguns deles a gente pode usar o cruzamento contínuo não é muito comum o cruzamento contínuo em raça de corte mas poderia pensar em termos de alguém que queira por exemplo apurar uma determinada raça né mas não é muito usado tá certo seria o cruzamento absorvente é aquele cruzamento onde você começa a cruzar né é sempre com o indivíduo da mesma raça né em cima das porções que vão sendo formadas pelos cruzamentos tá certo até você obter um indivíduo que é puro por cruza o indivíduo puro por cruza considerado é o 31 32 avos tá mas alguns aceitam até um pouquinho mais né que é o 63 64 avos mas normalmente é o 31 32 avos você já considera como puro por cruza tá e a ideia nesse caso é você ir trabalhando com a heterose a heterose vai ser máxima nos primeiros indivíduos mas à medida que esse indivíduo vai aproximando de uma determinada raça a heterose dele vai ficando cada vez menor tá certo aqui só pra gente mostrar a heterose e gose a heterose e gose é a mesma coisa que a heterose ela mede essa heterose e gose principalmente porque a heterose é o que? é a superioridade dos indivíduos cruzados em relação aos pais que são mais puros né o governado entre duas raças você vai aparecer muito assim pra aquele aquele criador que é de baixa tecnificação né não tem muita grana pra investimento o que ele faz é toda vez ele começa a alternar o a raça do indivíduo que é cruzado né o objetivo dele é trabalhar com o livro de heterose um pouquinho aí maior na população né então por exemplo ele começa aqui com o cruzamento o indivíduo A vezes B então ele pega esse indivíduo aqui cruzado ele cruza com a raça A o resultado ele já cruza com a raça B e assim ele vai fazendo né sempre alternando duas raças né o maior grau de sangue que vai ter dois terços que não tá muito problema né de manejo aí e a vantagem é ficar sempre repando as fêmeas do plantel né ele pode fazer esse alternado também de três raças né ele note o que é a heterozigose que ele vai trabalhar sempre alta olha aí o valor de heterozigose aqui também né um pouquinho alta no início depois ela começa a cair mais se você continua fazendo essa coisa mas aqui ó ela um nível de heterozigose muito alto né o que é muito interessante o cruzamento simples que a gente chama também de terminal ou cruzamento industrial né nesse caso eu vou levar as machas e as fêmeas pro abate tá certo então normalmente que no Brasil é feito com o Neloro sendo cruzado ou com o Senepol ou com o Angus com o objetivo de melhorar um pouco a qualidade de carcaça mesmo né você trabalha com 100% de heterozigose embora as mães nem os pais aqui sejam tenham heterose né o ideal é que se já tivesse heterose entre os pais e a mãe né seria muito interessante também ter heterose no filho esse nível de heterose aumenta muito né o cruzamento triplo tricrose muito eu nunca vi assim muitos cruzamentos que deu certo aqui no Brasil tá certo com o cruzamento triplo tricrose algumas pessoas falam em fazer o cruzamento entre o par desculpa no caso de Cadillay tá Jesse Gi e holandês né não deu muito certo não nunca vi assim grandes expectativas lugar de corte dificilmente você vai ver um cruzamento triplo tricrose né mas o vir das luz pode aparecer é e ficou faltando aqui que eu não falei esqueci desse por qual motivo o cruzamento duplo né cruzamento duplo é nesse caso seria de quatro raças que é o cruzamento que a gente vê por exemplo lá no 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 Montana né você usa quatro raças quatro grupos de raças com o objetivo então de formar um indivíduo duplo do aterosigurto né então hoje a principal raça que a gente observa que tem sido formada é o o o composto no Montana que seria aí talvez envolvendo de corte o que a gente poderia chamar de uma linhagem né aí sim a gente poderia chamar de uma linhagem de corte tá bom alguns resultados né vocês observarem aqui por exemplo é então por exemplo ó só pra gente ver aqui nesse primeiro aqui esse é um trabalho que foi feito lá em 2002 com observando né é a cor a textura e o marmoreio né de carne e de vacas de acordo com o sistema de acasalamento genético então aqui ó o charolês por exemplo o nelore que foi né e as vacas que foram cruzadas né então anote aqui ó né que houve diferença entre o charolês e o nelore né olha aí a 3,75 em relação a cor 3,14 em relação ao nelore tá certo a textura também não houve diferença textura não houve né não foi estatisticamente diferente note que não tem letra A ninguém porque não foi e nem para o marmoreio também não foi né e chama atenção aqui o marmoreio do nelore maior do que o charolês provavelmente o animal abatido aqui antes do acabamento de carcaça dele né e aí quando você faz os cruzamentos então você pode aqui eles fez o cruzamento o indivíduo que era cruzamento de charolês com o nelore e o outro com o charolês e aqui a ordem da mãe da raça da mãe né da mãe era por exemplo charolês então a raça aí você poderia falar que o indivíduo era meio sangue charolês nelore com a raça da mãe charolês e aqui meio sangue nelore charolês com a raça da mãe nelore tá bom e aí a gente observa aqui que os níveis aqui ó muito mais altos até do que o próprio aqui observa né ó né então os cruzamentos dando às vezes respostas até maiores que os indivíduos que eram públicos tá certo aqui o outro também mesmo trabalho aí algumas características como perda no descongelamento né perda de água no descongelamento perda na corrupção perda de água na corrupção a força de cisalhamento a maciez a palatabilidade a suculência né então algumas medidas aqui pra gente observar bem em relação a a essas características not o charolese né não teve diferença estatística nem nem para descongelamento nem coxão nem se fosse cisalhamento mas teve diferença em relação a maciez carnes mais macias do charolese em relação ao nelore né e também carnes com maior suculência em relação do charolese em relação ao nelore isso é capacidade de retenção de água né carne com muita suculência capacidade de retenção de água força de cisalhamento capacidade de rompimento dessas fibras mais facilmente certo maciez também né e os cruzamentos né então aqui os valores dos animais cruzados aqui pelo menos pela palatabilidade teve diferença certo outro trabalho aqui interessante envolvendo indivíduos meio sangue abediangos e nelore né e a idade ao primeiro parto né meio sangue brancos e nelore meio sangue branco e vermelho e nelore meio sangue canxim que já é um cruzamento né e nelore o guelph e o nelore o cimental e o nelore o povo então note que esses esses valores aqui né observa chama atenção aqui para os valores por exemplo o canxim com o nelore olha a idade primeiro parto foi alta né mas olha observa a idade do nelore que é a idade do primeiro parto 36 então quando a gente observa por exemplo o chameco ângus olha aí como é que baixou tanto quase 30 meses né a idade ao primeiro parto de 30 meses se o animal pariu significa que ela foi inseminada por volta dos 20 meses né o que é interessante até aqui peso vivo de macho não castrado de cada grupo genético recebendo a nossa alimentação sem concentrado né e aí a gente tem a comparação de nelore canxim conelore com cruzamento o ângus conelore e o cimental e o nelore né então note que houve diferença entre tanto canxim quanto aqui ó houve porque eu estou vendo o i que eu estou vendo então tanto canxim quanto o ângus né e nelore e o cimental e nelore foram maiores que o próprio nelore sozinho né com relação isso o peso vivo pré-experimental o peso vivo inicial também eram maiores principalmente o o ângus nelore e o cimental nelore né e o peso vivo final também então realmente vale a pena né fazer essa cruzamento aí com essas raças taurinas e zebuínas entre taurinas e zebuínas limitações para o uso de sistema de cruzamento alguns indivíduos ainda tem resistência de criadores né principalmente gostam de criar raça pura o pessoal parece que tem uma um orgulho de falar assim não eu sou o criador da raça tal tá certo eu eu imagino que isso aos poucos lá vai acabando o pessoal tá vendo que ninguém tá preocupado com raça pura a gente quer animais mais produtivos né talvez uma baixa qualidade da mão de obra se a gente perceber perceber que maioria desse gado de corte no país né tá na mão do pequeno produtor né então uma baixa qualidade de mão de obra porque não porque ele porque ele não tem os conhecimentos científicos necessários que a gente tem percebido filhos desses produtores indo para os institutos para as escolas de zootecnia agronomia veterinária pegando mais conhecimentos e aí sim tendo uma maior qualidade da mão de obra baixa da taxa de atualização de disseminação artificial hoje isso aqui nem é tanto verdade mais a gente pensar bem hoje disseminação artificial praticamente tomou conta hoje né da produção de gado de corte né suposição dos cruzamentos é solução para dificuldade de manejo produção e comercialização infelizmente o cruzamento não resolve esse problema de manejo produção e comercialização e o tamanho e a maturidade das cílias cruzadas que a gente precisa também né perceber isso aí certinho pessoal era isso que eu tinha para falar com vocês hoje nós passamos cinco minutinhos do que devia mas nós acabamos de conseguir falar cinquenta slides com vocês hoje foi um recorde tá bom alguma dúvida acho que não não senhor Bárbara e Antônio já viu essa aula pela segunda vez né Bárbara quase tudo quase tudo menos a parte que vocês não viram não certo pessoal então se não tem mais nenhuma dúvida a gente para por aqui lembrando aqueles que chegaram depois nós teremos uma aula na quinta-feira dia deixa eu ver aqui dia dia 26 tá certo às onze e meia da manhã que é só para eu acertar uma ponteira com vocês 10 e meia não o senhor tinha que falar 10 e meia às 11 e meia 10 e meia a carga horária tá o professor tá aqui falando um pouquinho a mais além é mesmo para deixar vocês né afinadinhos aí na na parte de coste também tá certo eu não ficar depois com a cabeça cheia vou confessar para vocês por exemplo por causa daquela confusão toda de quando quando instaurou aqui no Brasil né o distanciamento social e a gente ter que ficar em casa foi eu estava dando gado de corte para os meninos do era muito aplicado no passado né então aí o que que aconteceu eu tive que aí a gente ficou um tempo sem aula vocês vão lembrar né a gente ficou um tempão sem aula e aí eu fui começar as aulas novamente e aí os meninos desse pessoal aí de 2020 eles não viram por exemplo essa parte de gado o melhoramento de gado de leite né gado de leite nós tivemos que pular por quê porque o professor não quis fazer perto de guiçoso não é porque não deu tempo não teve tempo de fazer de dar né a disciplina ficou um mês fora quando voltaram as aulas a gente voltou né no sistema remoto mas eu eu parei um pouco gado de corte eles não viram tudo de gado de corte que tinha visto a gente começou com frango com o melhoramento de galinhas e frangos né de corte depois suínos e aí eu fechei aí já ia esses três já mataram as cargas horárias e aí a gente não conseguiu fechar fiquei muito sentido não consegui falar pra eles melhoramente de gado de leite e graças a Deus que a turma de vocês eu vou conseguir falar um pouquinho de tudo tá bom então pessoal se vocês não tem mais nenhuma dúvida a gente para por aqui tá pra fim da chamada e é só fez a chamada no início já fiz a chamada agora ah tá então tá tchau prof tá bom tem sabatina a última sabatina não esqueçam amém tá bom fica com Deus certinho professor tchau com Deus tchau até mais com Deus tchau gente professor fala Ramonzito meu negócio lá deu certo no Cade Único Deus sim senhor então tá bom obrigado tá bom professor puxando a fila do Cade Único do Cade Único do Cade Único do Cade Único Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto